Olá pessoal, eu sou o Rafael da Loja Altamontanha, estou aqui mais uma vez substituindo o Pedro, que está lá nos Andes, para apresentar as novidades da semana. Muito bem, hoje aqui temos itens bem diversos, vamos começar pelo mais simples deles, porém não dispensável. Um cortador de unhas. O cortador de unhas, ele é muito importante para você não perder aquela meia lorping que você compra, que paga quase 300 reais, ou até mais de 300 reais, aquela meia ultra top blaster, e você não quer cortar ela, então você usa, corta suas unhas, vai proteger as suas meias, vai proteger os seus calçados, o que acontece também de danificar aquela proteção interna das botas, a unha pode com o tempo danificar, e o cortador de unhas, um simples cortador de unhas resolve isso. Então está aqui o cortador de unhas trim, certo? Temos outros também na loja aí da Vitorinox, outras marcas, mas esse aqui acabou de chegar, por isso ele está aqui nas novidades da semana. Outro item legal é o saco de compressão da Seat Summit. Esse saco já existia, mas num nylon um pouco mais reforçado. Agora a Seat Summit desenvolveu a sua nova versão, mais leve, mais fina, mas com a mesma eficiência. Esse é um saco para você comprimir e tirar todo o ar, é muito útil para você reduzir o volume das suas roupas sujas em uma viagem, enfim. E além disso, obviamente, ele é estanque e impermeável. Então é um saco comprimível e impermeável. Esse é o Dry Sack da Seat Summit. Outra novidade que temos aqui é o Cantil Arc. Para mim isso é uma novidade, muitos anos aí no mercado eu nunca tinha visto um cantil quadrado. E agora temos um cantil quadrado militarizado. É um cantil para 1.8 litros, 1.9 litros. Ele tem aqui a boca dele no canto do seu compartimento de água. Acompanha uma alça, tem uma bolsinha para você guardar aqui, um canivete, por exemplo. Essa alça, inclusive, é removível, tá? Esses clipes aqui na lateral para você conectar em seu cinto. E essa capinha aqui camuflada. E esse aqui é o cantil quadrado bem curioso, né? Curioso, eu nunca tinha visto. É legal. Para a galera que gosta aí de produtos militares, é uma grande novidade. E falando em produtos militares, nós temos aqui a bota Comando da Vento. Essa é uma bota tática, uma bota que faz parte da linha tática da Vento, com um cano mais alto. É uma bota aí que, para os entusiastas ou até para quem trabalha na área militar, muito interessante. Ela é de Nanox, que é diferente do couro, que é bem mais resistente que o couro. Quem não assistiu o vídeo do Fábio lá da Bota Vento, a gente vai colocar o link aqui embaixo na descrição. E você vai poder conhecer e ver a comparação entre o Nanox e o couro. O Nanox é bem mais resistente que o couro. Interessante dela é que todas as botas que eu vi até hoje, que são táticas, elas normalmente são muito rígidas, são muito duronas, desconfortáveis. E essa aqui não, ó. Ela é uma bota bem flexível, né? Então, te dá mais conforto, tá? Então, não precisa detonar os seus pés usando uma bota tática. Isso aí acabou. Hoje em dia tem bota confortável, bota comando da Vento. E temos também aqui a mochila Xenit, da Osprey Xenit 75. Mas, Rafael, você está usando a camiseta Doiter. Como que você está falando de uma mochila Osprey? Aqui nós falamos de todas as mochilas, porque as mochilas, elas coexistem, elas são co-irmãs na Loja Alta Montanha. Aqui você encontra todas as mochilas. A gente usa Deuter, usa Osprey, usa Thule, usa NTK. Aqui a gente usa o que a gente tem, cara. Porque na Loja Alta Montanha você encontra todas as marcas. Então, voltando aqui a mochila, é que eu fiquei um pouco alterado. Mas, aqui, voltando a falar da mochila, essa é aquela mochila para quem precisa de grande capacidade para fazer uma travessia, por exemplo, para Montanhas dos Andes. Ou qualquer outro lugar que você precise de uma mochila com alta tecnologia, com conforto, baixa percepção de peso, toda aquela qualidade que as mochilas Osprey dispensam a apresentação. Mochila muito bem acabada. Depois a gente pode até fazer um review. Já existe um review sobre... Então, a gente faz um review em breve sobre essa mochila aqui, que é bem legal, cara. É aquele produto que você toca e você sente só pelo toque, que é de altíssima qualidade. Beleza? Galera, esses foram os itens que a gente tinha para mostrar hoje. Estão chegando mais. Como eu sempre digo, sempre tem mais. E, semana que vem, a gente está novamente aqui apresentando para vocês as novidades da semana. Valeu? Até a próxima! E, semana que vem, a gente está novamente aqui apresentando para vocês.